Fala galera aqui é a série de Super 7 mais vindo E galera vamos continuar aqui então com a nossa série de God of War 2 Exatamente da onde paramos no vídeo anterior né Então no vídeo anterior a gente é... Após a gente ter acabado com a raça ali do terceiro Aquele cara ali né que tava ali E a gente moveu esses cavalos gigantes aqui né E agora para fazer o sushumato é só abaixar aqui E... Deixa eu ver o que é que a gente vai pra continuar É aqui será? Abre Pai parece não é aqui Já sabem que lugar que é pra gente ir agora galera Acho que é por aqui É... 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 Vem... Veio gente aqui ó Aí é pra gente destruir eles mesmo Aí é pra gente destruir eles mesmo Toma! 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 E aí Agora esse daqui... Ah não dá pra pegar ainda Vou fora Aéreo. 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 Ea movements. Ok, ainda vou continuar. Opa, dá para a gente um pap ela. na Atenas Blades, galera. Opa! Level 3 nós estamos na Atenas Blades. E o próximo nível é 9.500. Vixe, mano. Agora, galera, vocês vão perceber uma diferença aqui. Quer ver, deixa eu ir lá no... Aí, ó. Esse golpe é novo e... Esse daqui também. Aí, esse daqui também. Mas daqui ainda não. Mas bora de algum tipo de mané. Ok. Agora vamos ir reto, né? O cara não voltava a descavar a luz. Eu, hein? Será que eles são feitos de quê? Eu acho que eles são feitos de... Algo mental específico, tipo assim. Não é? Não é, galera. Tipo assim. Ah... Nossa daqui, o Presence parece uma formiguinha. Olha, ó. Valeu, a Atenas Blades, ela deu uma mudada depois que eu... Eu vei ela ali, ó. Ela, sei lá... A cor dela tá mais se destacando agora. já tem um ponto de seca aqui, deixa eu dar um seca rapidinho aqui... Ih! Então, para a gente continuar, parece que é aqui, né? É, parece... Pra gente continuar, parece que é daqui, né? É, parece... Tem algum baú pra cá? Não, nem? É, parece... E já tem um ponto de sega aqui, deixa eu dar uma sega rapidinho aqui E pronto Opa Esses bichos aí espodem, ó Aqui É, não tem nada ali É Opa, parece que aqui dá pra quebrar Opa, olha só o que eu encontrei Baú Parece que não tem mais nenhum lugar pra eu pegar algumas coisas, né? Deixa eu ver pra cá Opa Acho que eu nem sabia desse baú Ora então, né? O laque E Opa Eu te uso o melhor Opa Desviei Aí Vou vim pra cá primeiro, né? Peraí, deixa eu ver se aqui é o Garcia É, o Garcia Vou pegar aqui agora Uou O O Gogon Eye Ae 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 Peraí Esse daí é o primeiro Gogon Eye que a gente completou, será? E eu acho que é caramba A gente tá meio atrasado Será que é por causa que a gente não sei Mas Pode ir pra cá Aqui tem algum Outro life space aqui Opa parece que Aí Dá pra quebrar isso aqui Aí Não pode ir pra fazer jeito Você tem que encontrar Você tem que ir nos lugares pra achar Opa mais uma pena de Penix Pra gente conseguir Almezar a nossa magia Nossa capacidade de magia Então bora então Agora bora finalmente pra cá Eu achei que é o lugar certo Mas deixa eu primeiro Quebrar esses carrinhos aqui Opa Opa Vem Uou Isso daí dá bem mais baú Deixa eu ver aqui Caramba O coletor chega já Já chutando o negócio mesmo Galera o nosso objetivo É nós irmos para lá Mas Não dá tempo né Então por isso a gente tem que ter outro jeito Pera aí Deixa eu ver aqui Aqui tem baú também Que eu sei que eu me lembro Pera aí Aqui tem O arroaia começando ali né Deixa eu ver isso aí Ae penan... Penanix Os dois estão igualados ali Ok Agora Eu vou abrir isso Tudo aqui né Vai abrir aquela plataforma Pra nós irmos mergulhar Pera aí O que é que é isso aí Ou por cárrio Vai com força aqui mesmo Olha que nós conseguimos galera Amulete of the Fates Que É tipo um poder que você é... Ah vocês vão ver Vocês vão ver Pera aí Vocês já vão ver como é que esse negócio aí funciona Deixa eu só E aqui Aqui não é Ok Com isso daqui nós Ó A gente vai prender aqui né Aí Eu vou apertar o L1 R1 Aquele negócio Veja Só pode Aquele negócio Veja Aí Ele vai ir assim ó A gente vai parar o tempo Tipo assim né Só que isso daí é Não é enfim Ah não Ah não Não Ué Pera aí Bora de novo Bora Bora Ai consegui Que bom Agora Para nós continuarmos É só A gente vem aqui ó E E aqui Pronto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AU AU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AU 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 Ainda restou um, que bosta! Caramba, mas esses vídeos são chato, hein? A boca é tira! Ela ainda tava falando, hein? Ok, agora dá pra compartilhar. Pronto! Pronto! Ok... Aquilo dali que vocês viram, galera, foi... Aquela coisa, ele bloqueou o nosso caminho. Mas tem um jeito, né? Pra nós passarmos. Só vou pegar aqui mais baú, né? E não tem nada. Ok, aqui agora. Ok, ok, agora. Agora... Destines a tri... Que agora? O que a gente faz é mesmo, né? Vai... Isso daqui... Ai, 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 ai... Oh! Olha quem apareceu aí! Olha quem apareceu aí! Olha quem voltou lá! Olha quem voltou lá! E aí, ai, 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 ai... É sabe quem sangra, né? Há, ai, ai, ai... E aí, ai, 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 ai que se senti... Eu vou morrer 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 O meu filho Aê Aê Vai Vamos Caramba Caramba E esse negócio aqui Deixa eu ver É parece não dá O preto usar até que Até que deve ser só que é muito forte Então não dá né galera Bora para funcionar mesmo Bora vir aqui O cacete vai ter que formar aqui um negócio Magia só que eu queria na verdade vida Só que eu tinha aí Eu gastei toda a minha vida naquele negócio Por causa de cabelo Ok Ok Com esse negócio Nós vamos ter que tampar Opa Então para aqui Aê Deu certo Agora só falta mais um Opa Pera aí Não é agora não Não é agora não Pera aí Tom Vai Agora Isso Agora é Agora é Perfeita A hora É a boca Então vamos ouvir Com todas as forças Voa aí Caramba Quase que chega lá Olha quase que chega Meu Esse preto Ia ser mais forte Pronto Agora para descer Vou pegar aqui uma vida E um seito Pronto Agora galera Infelizmente O vídeo vai ficando Por aqui E no próximo vídeo A gente continua Galera Se vocês gostaram Deixem aqui Like Se inscrevam no canal E galera Até o próximo vídeo E eu fui